Boa tarde fiel chegamos bora falar de Corinthians claro sempre mas antes de tudo se inscreva no canal deixe seu comentário seu like que é muito importante sua opinião tá e hoje claro né às 20 e 50 20 40 às 20 45 desculpe começamos a transmissão de Corinthians e Santos eu vou ter o nosso pré-jogo né com informações escalações jogadores que estão fora quem tá sendo poupado enfim tudo sobre Corinthians e Santos transmissão ao vivo do jogo aqui no nosso canal também e depois o pós-jogo que já é nosso pós-jogo tradicional então conto com vocês aí para estar conosco na transmissão legal e o Gabriel tá indo embora hein Gabriel pelo visto vai mesmo para o Inter de Porto Alegre três anos de contrato vai ter um salário menor do que tem no Corinthians tá ok é Coríntios é uma mãe mesmo e o jogador deve estar reincindindo o seu contrato com o Timão para ir jogar em Porto Alegre vem cá vem cá sabe quanto vai custar o Gabriel para o Inter nada 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 mais um jogador que o Corinthians está reforçando o seu adversário gratuitamente é fiel Black Friday do Timão Black Friday do Timão quer jogador 100% de desconto é só no Corinthians só chegar aqui e escolher é incrível a incompetência da diretoria do Corinthians que não consegue ao menos porque o Gabriel é um desejo do Medina o treinador do Inter de Porto Alegre que quer o Gabriel ele quer o Gabriel na equipe dele ele tá fazendo de tudo para levar o Gabriel para lá cabe ao Corinthians tirar proveito pegar sei lá o Gabriel me dá dois três milhões sabe pagou sete na época me dá três milhões aí pelo menos é me empresta um jogador me dá uma lista de jogador para eu escolher alguém o elenco vai ficando menor 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 tá certo que o Gabriel não vai fazer falta tá mas o Gabriel teve uma ótima passagem cara é um cara dedicado é um cara trabalhador só que já deu tempo dentro do Corinthians né e mas assim de graça tudo do Corinthians é de graça essa diretoria está pra fúrdia aí vai e aumenta o ingresso torcedor que paga a diferença então mais uma vez a diretoria do Corinthians sendo assim a alegria da verdade dos outros diretores né queremos jogador não mas queremos muito seu jogador não precisa pagar não cara tranquilo vou levar dinheiro aqui não é problema amanhã a gente compra outro por no lugar é Roberto de Andrade quando eu falo que você é nocivo ao Corinthians que você é uma pessoa que tem que ficar longe do Corinthians algumas pessoas ainda conseguem ter a cara de pau de defendê-lo Alessandro que vergonha Alessandro nem vou falar de você cara me nego eu posso traduzir você Alessandro como decepção ao cubo ao cubo Silvinho será que cai hoje será que o Silvinho vai ter amor próprio porque assim se o Silvinho fosse um profissional de verdade a torcida do Leon tem o Silvinho como pior treinador da história do Leon a torcida do Leon fizeram uma enquete lá na França e o pior treinador da história do Leon o senhor Silvio Mendes pior não não tem ele é o pior não tem coisa pior que ele mas eles em 11 jogos perceberam a besteira né Corinthians já tá 42 jogos que é sem energúmino aí será que o Silvinho não tem um pouco de amor próprio um pouco de profissionalismo será que ele não tem um pouco de simancol será que ele não vê rede social será que ele não ouve a família dele será que ninguém já falou para os caras cara você não tem condição não adianta até os jogadores estão te ignorando agora que ele insiste em ficar cara ele insiste sabe ele só sai daqui se me mandar embora cara isso é falta de amor próprio falta de respeito a si mesmo isso mostra a mediocridade do Silvinho quanto ele é pequeno e hoje eu temo muito pela partida de hoje porque do outro lado tem um cara que trabalha sério que sabe ser treinador só que ele tem um elenco muito fraco que tá tentando se reforçar de alguma maneira o cara ele sabe se defender com poucos e o Silvinho não sabe nem né então o que esperar da partida de hoje né uma jogada individual sabe que alguém seja uma noite iluminada o Willian não está nem relacionado né pra mim isso já mostra a rusca no elenco o Guedes eu sei que tá completamente insatisfeito entre outros jogadores né nós temos informação que o Willian e o Fagner não suportam o Silvinho mas respeitam por questão de hierarquia e aí o jogador tem que ser politicamente correto como o Renato vem fazendo isso vai minando o elenco do Corinthians essa é a verdade então o Silvinho é um mal que tá dentro do Corinthians é arrogante né depois daquela patada que ele deu no Vessone porque ele era alegando que a colocação do Vessone era pobre por dizer que o time tá jogando mal mostra quão arrogante ele é não era se tornou porque ele sabe que o tio Roberto tá ali pra segurar ele não é nem homem né pra segurar o B.O. dele sozinho é um ser que quando for embora do Corinthians temos que fazer festa Silvinho Deice sabe o dia do Silvinho pra gente todo ano celebrar um ano que ele tá longe do Corinthians dois, três, dez, vinte resumindo que nunca mais volte ao Corinthians ele, Roberto de Andrade tem que fazer festa, gente isso aí é despacho porque pelo amor de Deus não querem largar não sabe querem prejudicar o Corinthians ao extremo e você que gosta do trabalho do Silvinho me desculpe é uma opinião sua então você não deve estar acostumado a ver seu time ser campeão ou você não quer ver esse Corinthians campeão ou sei lá em que planeta você vive mas eu tenho que respeitar mas eu quero ver meu time forte brigando sendo, não sendo satirizado né virando os motivos de jacota graças ao nosso treinador né que consegue extrair o pior que a torcida tem então hoje espero que seja um jogo decisivo seja o dia D de despedida de Silvinho que o Corinthians vença mas não sabe naquela bacia das almas e e ninguém suporte mais eu espero que sei lá do Will tome o remédio aí e fale meu Deus o que eu tava fazendo que besteira era essa e acorde e mande o Silvinho embora legal o Corinthians vem deve vir com o Ivan no gol deve fazer a estreia do Ivan no gol tudo indica que ele será o goleiro do celular da partida de hoje é uma estreia eu acho um pouco precipitado o cara mal treinou mas vai pro jogo tudo indica que vai pro jogo tá o Will não tá relacionado parece que o Renato parece que o Renato tá relacionado mas não deve começar jogando enfim é o Corinthians aí vamos esperar pra ver o que ele vai montar desse time né eu acho que ele deve dar uma sequência da Bantuan ainda hoje mas o próximo jogo se bobear ele já vem com o Jô infelizmente aí nós estamos mais afundados ainda e assim caminha a humanidade no Corinthians tá ok bom a notícia Gabriel tá de saída mas de graça Black Friday é isso chegou levou precisa pagar nada paga quase quanto moço nada 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 parabéns diretoria do Corinthians mais um prejuízo pra nossa conta mais uma doação feita pelo timão é eu queria saber se o Roberto de Andrade doa as coisas da casa dele a TV já tem 5 anos aqui eu vou arrancar da parede e vou dar pra alguém vou comprar outro antes que ela comece a gente a dar trabalho será que ele faz isso? já falei compro o carro de vocês vocês estão vendo um jogador eu compro o carro da diretoria do Corinthians inteira tá ainda com duvidão dos 50% pra vocês vocês são uma vergonha pelo amor de Deus não saber aproveitar já que o cara tá sendo desejado pelo treinador adversário ao invés de vocês tirarem algum proveito dessa situação algum benefício ao Corinthians vocês vão vir com um papinho furado de 20% do jogador o Corinthians só tem 50 gente pelo amor de Deus olha vocês são acorda a diretoria vocês estão afundando vocês estão acabando com o Corinthians é fiel teremos muito trabalho mas é isso essas são as informações voltamos aí às 8h45 já no pré-jogo trazendo informações de Corinthians e Santos trazendo tudo que roda esse clássico e espero que seja uma vitória do Timão hoje transmissão ao vivo aqui no nosso canal pós-jogo também conto com vocês tamo junto vai Corinthians valeu tchau 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 tchau